A luna tá cheia de dente, então esse vídeo começa com o som dela comendo uma torrada. Tá fazendo muito frio em Porto Alegre, muito frio mesmo, e um jeito clássico de se livrar do frio em Porto Alegre é comer bergamota no sol. Eu fiz meu primeiro pão australiano, e a gente vendeu pizza de carne de panela com gorgonzola no justo. Acontece muito de algumas pessoas chegarem no justo quando a cozinha já fechou, quererem por quererem comida, mas não é assim, né? A gente tem que liberar a galera pra ir pra casa, todo mundo já trabalhou e tem que descansar. Aí eu fiz um aviso na porta de entrada com tinta rosa e escorreu, e aí ficou bem engraçado. O Jon Snow é campeão dos fotobombos lá no justo. E a Vanessa que trabalhou com a gente lá no Capitólio, fazendo pizza, tá se aventurando na fotografia, e ela tem feito um monte de registro super legal da cozinha do justo. Ela também registrou esse evento que teve lá com a artista do Rio de Janeiro, o Matheus Pitta, que é uma sopa de pedra. Tem pedra e tem comida de verdade. A gente cozinhou as coisas pra ele servir a sopa na rua, pra todo mundo que tava passando, inclusive pros moradores de rua. Essa semana eu fiz algumas sessões de fotos com os produtos do justo, pra mostrar nossas comidas, então dá uma olhadinha aí, tem tudo sempre pra comer lá e muito mais. Tem um monte de drink bem legal também. E eu convidei a Fernanda pra jantar comigo lá no justo, mas ela é meio atrapalhada. Ah, eu tava assim, ó, não enxergando nada. Eu tenho um grau muito alto de miopia. E é muito difícil comprar um óculos, assim, que não fique horrível e com um preço que não seja absurdo, né? Fiquei sabendo que tinha como comprar óculos pela internet. Daí eu achei o site da Lenscope e, bah, consegui resolver tudo ali. Coloquei os dados da minha lente e eles te mandam tudo prontinho, assim. Daí, assim, ó, essa lente da Lenscope, ela é de resina, não é de vidro. Então ela é muito mais leve e não fica marcando no nariz, porque é mais leve mesmo, sabe? Eles dizem, né, que é a lente mais fina do mundo. Proporcionalmente aos outros óculos que eu já usei, ela é realmente muito mais fina. E vem com um monte de coisa, assim, antiflexo, não sei o que, não sei o que. Não, e eu gastei, assim, uns 500 e poucos reais, tá? E se eu não fosse fazer por ali, eu já fiz vários orçamentos e dava quase 2 mil reais, porque o meu grau é, tipo, quase 9 de miopia, né? Bom, e como é que faz essa mágica? A Fernanda entrou no site da Lenscope, criou uma conta e fez o pedido das lentes. Que são essas aí, era tocar aí 1.76. Aí ela teve que anexar a receita do óculos dela. Aí depois ela enviou uma ação pelos correios e recebeu o óculos em casa. E aí o barato disso tudo é que tem 100 dias pra experimentar e qualquer coisa tu devolve, e eles te devolvem o seu dinheiro. Eles não têm lentes só pra pessoas cegas que nem a Fernanda, né? Que enxergam um pouquinho menos só, conseguem umas lentes bem mais baratinhas também, assim. O tosso XM bem mais barato que comprar no jeito tradicional. É isso que tu usar o código GSGPOO ainda dá mais 30 reais de desconto pra comprar as lentes. Então, ó, tava olhando muito a pena, mais um presente aí do Guia de Sobrevivência pra vocês que me aguentam aqui toda semana vendo esses vídeos tosco. Você, né, que também tem problema de divisão, né? No caso, né, o pessoal que não tem problema de divisão não precisa ver nada disso. Mas quem tem problema de divisão ainda consegue 30 reais de desconto pra comprar a lente lá com o presentão do Guia aí, ó. Ah, valeu muito o lente, desculpa, porque agora eu tô enxergando assim, ó. Fui convidado pra um bate-papo na universidade, na PUC. Eles têm um curso de gastronomia que tá formando a primeira turma, e eles fizeram uma semana gastronômica e tal, e chamaram umas pessoas pra falar. Aí eu fui lá falar sobre internet, sobre YouTube, sobre mídias, e sobre o justo também. E tava comigo a Bárbara, do canal Mundo na Cozinha, que eu já falei nela aqui também, e a Bete, que é jornalista. Esse foi o mês do orgulho e LGBTQ. Ah, o uniforme do justo foi todo mundo usar glitter, mas eu tentei fazer uma foto e não apareceu. Mas a gente fez um bolo arcoíro, que ficou bem bonito e vendeu, tipo, tudo em meia hora. E teve festa junina, dia 30, no justo, e eu acho que nunca recebemos tantas pessoas. E a gente fez cachorrinho, pizza de sardinha, pinhão, quentão, tudo de bom. E é isso, até a próxima. Se eu conseguir fazer vídeo, se inscreve no canal. Até!